O alimento mais saudável do mundo seria aquele que reúne, de uma vez só, todos os nutrientes essenciais para o nosso corpo, oferecendo um equilíbrio nutricional perfeito para o bom funcionamento do organismo e melhora da qualidade de vida. É claro que esse alimento não existe, pois se este alimento existisse, bastaria nos alimentarmos com ele diariamente para obter o essencial para termos uma saúde perfeita e viver com boa disposição física e mental. Como este alimento perfeito não existe, alguns alimentos possuem nutrientes que mais se aproximam do cenário ideal. E então, qual alimento você imaginou que é o melhor alimento do mundo? Talvez você tenha pensado no ovo, e de fato, os ovos são considerados um dos melhores alimentos, devido ao seu alto valor nutricional. Embora sejam conhecidos pela excelência em níveis de proteínas, eles contêm outros nutrientes muito importantes para o organismo e que fazem muito bem à saúde. O ovo sempre está na lista dos melhores alimentos. Os ovos são ricos em praticamente quase todos os nutrientes que a vida precisa, são verdadeiras fontes nutricionais, mas ainda não é o melhor alimento. E se você pensou em leite materno, é alimento que proporciona todas as proteínas, açúcar, gordura, vitaminas e água que o recém-nascido necessita para ser saudável, de fato é considerado um dos melhores alimentos, mas não é considerado o melhor alimento do mundo. O alimento que mais se aproxima do cenário ideal são as amêndoas. Em um grande estudo científico, cientistas analisaram mais de mil alimentos, atribuindo a cada um deles uma pontuação nutricional. Quanto maior a pontuação, mais provável que ele atenda às suas necessidades nutricionais diárias, quando acompanhado de outros alimentos saudáveis. E o alimento com a maior pontuação da lista foi a amêndoa. Elas são consideradas o alimento mais nutritivo do mundo segundo estudo científico publicado na revista Científica Plus One. As amêndoas são ricas em fitoquímicos, componentes vegetais que promovem a saúde cardiovascular e a saúde vascular, mantendo a pressão arterial e o coração sob controle. São uma ótima fonte de fibra, proteína, vitamina E, ferro, magnésio, fósforo, cálcio e potássio. São ricas em ácidos graxos monossaturados que ajudam no combate ao diabetes. As amêndoas são poderosas quando se trata de combater os radicais livres. Os radicais livres são as moléculas do nosso meio ambiente e dieta que danificam o DNA e causam várias doenças, além de rugas e outros sinais de envelhecimento. As amêndoas são ricas em agentes antioxidantes. Evidências científicas indicam que uma dieta rica em alimentos antioxidantes reduz os riscos das principais doenças humanas, além de combater o envelhecimento. Além disso, a vitamina E presente nas amêndoas desempenha um papel fundamental na saúde cerebral. Isso ocorre porque o estresse oxidativo dos radicais livres é altamente prejudicial para o cérebro e desempenha um papel fundamental em muitas doenças neurológicas, como Alzheimer e demência. A amêndoa pode também ajudar no emagrecimento. Estudos realizados em mulheres com excesso de peso que consumiram diariamente amêndoas, perderam mais peso do que as que não consumiram. Outros estudos mostraram que comer amêndoas todos os dias pode reduzir o estresse oxidativo das células em menos de 4 semanas. Assista agora a um canal de entretenimento e curiosidades. Até a próxima!